E vamos começar com esse look, gente. Olha que look mais maravilhoso. É a primeira vez que eu gravo aqui nessa loja, gente, mas eu vi looks incríveis e resolvi gravar porque, né, amei. Olha que lindo demais essa blusa. Muito linda, gente. Ela é de viscose. Ela tem a manga, assim, bem ampla e ela é de amarrar. Olha que escândalo. Dá pra você montar looks incríveis com ela. Muito linda, gente. Perfeita. Olha essa estampa. Bem a cara da estação. Maravilhosa, né? Olha esse decote, gente. Aqui tudo. Dá pra você ajustar aí também porque ela é de amarrar, né? Eu achei ela perfeita. Muito linda. Olha aqui os detalhes dela. Como eu disse pra vocês, você que ajusta aí o seu decote, né? Dá pra usar mais ou menos. Eu tô com o sutiã aqui embaixo, então, amarrei no próprio sutiã. O preço dela é R$139,90 e tem dos tamanhos P ao GG. Esse aqui é o P que eu tô vestindo. Vestiu muito bem. O shorts é um shortinho jeans. Olha que gracinha, gente. Um shortinho jeans nessa lavagem, assim, mesclada. Muito bonita. Ele tem esses puídos aqui, ó. Todo destroyed também. Eu gosto muito desse tipo de shorts. Muito lindo. Veste super bem. Cinturinha alta, do jeito que eu gosto. Tem bolsos. E é um arraso esses shorts, né? O preço dele é R$119,90. Olha. E ele tem dos tamanhos 34 ao 44. Esse aqui é o 36. Olha aí o look de costas, que vocês sempre me pedem. E, no geral, gostei muito desse look, gente. Minha nota pra esse look é 10. Eu super levaria, super usaria e eu amei. E vocês? Deixem aí nos comentários. Próximo look é esse vestido, gente. Olha que incrível essa cor. Eu sou suspeita pra falar de rosa, né? Porque eu amo rosa. Tá super em alta agora na estação também. Aliás, que rosa nunca sai de moda, né, gente? Rosa é uma cor atemporal. E eu peguei esse vestido, que é muito lindo, muito romântico. Dá pra você usar em várias ocasiões. Dá pra usar com rasteirinha, com salto, com tamanco, com tênis. Muito lindo. E eu gostei muito dessa cor, gente, desse modelo. Ele tem as manguinhas assim, ó, bem princesa. Tem esse decote, que eu já vou mostrar no detalhe pra vocês. E tem esse recorte vazado aqui, com esse franzidinho. Olha que lindo. Ele veste muito bem e é um vestido muito confortável. Tem babados, ó. E ele não tem forro, porém, ele não fica transparente. Não achei ele transparente. Muito bonito esse modelo. Olha os detalhes do decote dele. Aqui ele é franzidinho, ó. Muito lindo. Tem as manguinhas princesas, decote princesa. Atrás, ele é assim, fechadinho, ó. Não tem lastex. Preço dele é R$199,90. E ele tem dos tamanhos PP ao GG. Esse aqui que eu tô vestindo é o P. E caiu muito bem. Eu amei. Minha nota pra esse vestido também é nota 10, gente. Amo rosa, né? Suspeito pra falar. Eu amei. E vocês, deixem aí nos comentários a sua nota. Para tudo, pra esse próximo look. Olha que look mais incrível, gente. Estou apaixonada nessa composição desse top com essa calça pantalona. Linda demais, gente. Linda. Esse look, ele tava assim, no manequim. Eu falei, esse eu vou provar. Essa estampa super em alto, esse verde. Tem uma saia na mesma estampa e um vestido. O vestido eu peguei, tá ali. Já, já vou provar. Muito lindo, gente, esse top. Olha, ele é um top mesmo. Bem curtinho. Nessa estampa verde. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha que linda a estampa dele, gente. Ele é um verde um pouquinho mais vibrante do que tá aparecendo aí na câmera. Eu vou ver se eu consigo, na edição, deixar o tom mais próximo possível. Ele é um verde bem alegre. Não chega a ser um verde folha, mas é bem alegre. Ele é de alcinhas, assim, ó. Não tão fininhas. E ele também é de amarrar. Olha que incrível. Gente, esse look me remete muito, assim, a um fim de praia, a um fim de tarde na praia. Muito lindo. Embora que a calça é chiquérrima, dá pra você utilizar ela aí em várias ocasiões. Olha isso, gente. Os detalhes do top, gente. Que lindo. Ele não tem bojo, tá? Eu tô sem sutiã. Que também não dá pra usar com sutiã, né? É quase um biquíni esse top, gente. Muito lindo. E atrás ele tem lastex. Já, já vou mostrar pra vocês. Olha aí o look de costas, olha. A calça não fica transparente. E o top, ele tem lastex. O preço do top é R$99,90. Ele tem dos tamanhos PP ao GG. E esse daqui é o P. A calça é uma calça pantalona lindíssima, gente. Olha como ela é bem pantalona mesmo, bem largona. Muito linda. Essa daqui é off-white. Ela tem a cintura bem alta. Ó, tem o botão forrado na cor, no mesmo tecido. E, gente, a única coisa que eu senti falta dessa calça foi de bolsos. Eu gosto muito de calça com bolso, eu fico toda hora procurando aqui o bolso e não tem. Mas, de resto, ela é perfeita. Muito linda a cara da estação. Acho que ela ficaria linda também com aquele primeiro cropped que eu provei, o vermelho. Ficaria perfeito. Muito linda essa calça, gente. Muito confortável também. Ela é de viscose, perfeita. Deixa eu ver o preço aqui dela pra vocês. R$179,90, gente, a calça. E ela não é transparente, apesar de que aqui tem aquelas etiquetas, sabe, que ficam incomodando bastante, ó. Tá aqui. E tem um botão também que vem extra e dá pra ver. Mas é só você cortar depois. Ela não fica transparente. Essa daqui é a P e vestiu certinho em mim. Geralmente, eu visto 36 de calça. E ela serviu perfeitamente. Eu amei. E a minha nota pra esse look também é nota 10, gente. Eu tô surpresa com os looks dessa loja. Eu nunca tinha vindo aqui. Mas, com certeza, eu voltarei outras vezes pra gravar, porque muito top. Vamos pro próximo. Não aguentei, gente. Provei. Tive que provar pra ver como ficava essa duplinha aqui. E confesso que eu amei. Eu gostei até mais do que com o top verde, né. Se bem que são propostas diferentes, né. Eu usaria aquele look, por exemplo, numa praia no fim de tarde. Esse aqui eu já iria em várias ocasiões. Porque é lindo demais, gente. Olha como ficou perfeita essa combinação. Eu amei. Deixa aí nos comentários se vocês preferiram aquela composição ou essa. Eu quero saber. Eu preferi essa. Lembrando que o site tá todo em promoção, gente. O site e o aplicativo estão com 15% de desconto. Então, a hora de aproveitar é essa até o final do mês. 15% de desconto. Corre lá pra aproveitar, né. Próximo look também é um vestido. Olha que lindo esse vestido, gente. De listras. No comprimento midi, com babados. Tudo de lindo esse vestido. As listras agora vão estar super em alta no verão. Perfeito. E essas listras assim na vertical deixa até a gente mais magra, né, gente. Olha que lindo. Perfeito, gente. Olha essa cor laranja. É um laranja assim mais candy. Muito lindo. Amei esse vestido. E ele dá uma valorizada. A cintura dele aqui mais altinha, ó. Ele dá uma valorizada aí no quadril. Muito lindo. Com os babados dele, são assim, ó. Um triângulo invertido. Perfeito. Ele tem forro também, ó. Tem forro. Até mais ou menos aqui o joelho. Ele tem as alcinhas assim bem fininhas. Não tem bojo. E ele tem forro aqui em cima também. Porém, eu achei ele um pouquinho transparente. Estou sem sutiã. E não dá pra usar ele com sutiã, gente. Porque eu já vou mostrar as costas dele pra vocês. Só se for aquele sutiã com cola. Olha como ele é lindo atrás nas costas, gente. Que perfeito. Ele tem esses detalhes, olha, trançados. De amarrar. E aqui na parte da cintura, ele é de elástico. O preço dele é R$179,90. E ele tem dos tamanhos PP ao G. Esse aqui que eu tô é o PP. E ele tá perfeito em mim. Ficou show. Eu amei esse vestido, gente. Minha nota pra ele é nota 10 também. Socorro. Hoje eu tô gostando de tudo. Nota 10, gente. Sem ter o que falar. Eu amei esse vestido. Próximo look. Peguei uma calçadinha, gente. Porque não pode faltar jeans, né? Que eu amo demais calçadinhas. Com esse top de crochê. Porque tá super em alta, gente. Eu falei que ia bombar o crochê agora na estação. Aliás, tudo que eu falei que ia bombar, está bombando. Vou deixar o link do vídeo aqui pra vocês verem de tendências de verão, gente. Tem todas as tendências. Fiz de tendências de roupa, de calçados, de acessórios, de bolsa. Vou deixar tudo aqui pra vocês verem. Que tá super em alta. Tudo que eu falei nos vídeos estão se cumprindo. E esse top, gente, nessa cor maravilhosa. Eu achei super incrível essa composição aí com jeans. Lindo demais. Olha os detalhes do top. Muito lindo. Essa cor laranja, vibrante, super em alta. Ele é bem decotado. Lindo demais. Ele tem as alcinhas assim, olha. Da grossura de um dedo, mais ou menos. Não são tão fininhas. Nem muito grossas. O decote dele é bem decotado. Decote em V. E ele não tem bojo, gente. O preço dele é R$ 79,90. E ele tem dos tamanhos PP ao GG. PP ao G. E esse daqui é o P. Vestiu certinho em mim. Eu achei perfeito. Ah, que calça. Uma calça mão. Maravilhosa. Essa lavagem muito linda. Perfeita. Ele tem esse lenço aqui, olha. Com o cinto. Muito bonito o lenço também. Deu um charme aí a peça. Eu amo esse tipo de calça, gente. Que é cintura bem alta. E dá uma... Ela é mais soltinha aqui no quadril. Então, dá a impressão que eu tenho um quadril maior. Coisa que eu não tenho, né? E eu gosto muito desse tipo de calça. Ali embaixo também, ela é mais curtinha. Você pode dobrar a barra que fica bem legal. E é uma calça que fica perfeita aí pra você montar vários looks. Looks com salto, com tamanco, rasteirinha. Fica perfeita com tênis também, né? É uma calça que tá aí bombando já faz um tempo. E vai continuar por muito tempo ainda. O preço dela é R$139,90. E ela tem dos tamanhos 34 ao 44. E essa daqui é a número 38. Ficou boa. Geralmente, eu uso a 36. Mas essa daqui ficou certinha em mim. Não tinha 6 quando eu fui pegar pra provar. Aí, eu peguei essa mesma e deu certo. Gostei muito, muito desse look. Deixa eu mostrar atrás pra vocês. Olha aqui, gente. O look. As costas do look. Minha nota pra esse look também é a nota 10. Que hoje eu tô terrível, né? E vocês, gente? Se vocês gostaram desse look, deixa aí nos comentários. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí. Pois toda semana temos vídeos de look no provador neste canal. Bora pro próximo. E o último look, gente, é outro vestido. Olha que perfeição esse vestido, gente. Lindo demais, né? É na mesma estampa do top que eu mostrei pra vocês quase agora, gente. Linda demais essa estampa. Olha isso. Perfeita. Essa cor também é perfeita. A cara da estação. Um verde muito bonito. E o modelo desse vestido, gente? O que falar? Olha essas mangas. Que linda. É tipo uma manga sino. Dupla ainda, ó. Com babadinhos. Bem ampla. Muito linda. Ele é três marias também. Muito lindo. Não tem forro. Tem esses detalhezinhos aqui nos babados, olha. Lindo demais. E aqui ele tem ajustes, olha. Você pode estar ajustando. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem. Você pode estar ajustando aqui, ó. Na lateral. Nas duas laterais. Aqui ele tá um pouquinho sujinho, mas não fui eu, gente. Não venho com maquiagem, gravar looks no provador. Já por conta disso. Mas isso é só um detalhe, né? Ele tem aqui do lado também o ajuste. Muito lindo esse vestido, gente. Perfeito aí pra você usar em várias ocasiões. Fica lindo assim, com tamanco, com tênis, rasteirinha, com salto. É um vestido bem versátil. E ele é de viscose. Muito confortável também. Ele tem um decote em V. E ele tem as manguinhas assim, ó. Bem amplas. Atrás ele é assim, todo fechadinho. E o preço dele é R$199,90. E ele tem dos tamanhos PP ao G. Esse aqui é o P. Ficou perfeito em mim. Eu super amei esse vestido, gente. Nota 10 pra ele também. E apesar de ter dado nota 10 pra tudo hoje, gente. O look que eu mais gostei foi o cropped do look 1. Que é aquele vermelho com a pantalona. Então, não foi um look em si. Foi aquele que eu montei lá no meio do vídeo que vocês viram. Eu amei muito aquela combinação. Se pudesse ser um só, seria esse. Mas eu gostei de todos. Super amei. Amei essa loja. Com certeza eu vou voltar aqui outras vezes. Vocês querem que eu volte? Deixa aí nos comentários. Então, foi isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal. E ative as notificações. Toda segunda, quarta e sexta, um novo vídeo pra vocês. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.